Música Meu nome é Maria de Lourdes Dornelas, sou natural de Ponta de Lucena, sou artesã há 10 anos. O brilho desse olhar firme é de quem vem conseguindo costurar uma nova vida. E para essa mudança acontecer, foi preciso um sim. Não pensei duas vezes não, não digo eu vou. Se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu saio. Aí eu fui fazendo, fui gostando, fui tomando gosto da coisa, aí hoje eu estou aqui. A turma que fazia comigo, ela existiu, tinha umas 17 mulheres. Hoje só tem 4. Lourdes fez curso e aprendeu diversas formas de usar tudo o que vem do coco. Essa palha que vira flor, antes era transformada em fogo. E o que era lixo, agora é arte. Arte da qual ela se orgulha de fazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto. É bom quando a gente faz alguma coisa que a gente goste. Hoje não, a gente já está acostumado, toda tarde vem para cá, fica aqui a tarde toda fazendo. Para mim eu acho legal demais. Na loja que é da associação, tem vários artigos decorativos feitos a partir de produtos naturais. A garça com coco seco, copos e conchas da quenga, quadros da palha e bijuteria do coco. O coco pudesse surgir tanta coisa legal, tanta coisa bonita? Não, porque eu usava esses panos de coco aqui para outras coisas, né? Para fazer fogo. Hoje não, a gente aproveita todas para fazer flores. Antes o que era fogo virou flor, o que era lixo virou árvore. É, foi. Legal, eu gosto de fazer. Aí eu faço hoje, eu faço de coco, faço de borrachado também. Fica do mesmo jeito. Mas além da atividade e da oportunidade de mostrar o que sabem, o trabalho proporcionado com a criação da Associação Mãos que se Ajudam trouxe ainda outra condição de vida para as mulheres. Foi com esse trabalho que elas sentiram o gostinho da independência. Com o dinheiro conseguido na venda das cocadas e do artesanato, elas veem um novo futuro sendo construído. No início, os nossos maridos já não aceitavam de jeito nenhum. Hoje é o contrário, nos apoia e muito. Só em ser independente, ter o nosso próprio dinheiro, o Sérgio já vale tudo. Ah, isso é para comprar, não digo nem o que eu vou comprar quando chegar com as coisas. Cada dia a gente espera crescer mais. Mas hoje consegue tirar alguma coisa daqui. Conseguimos. Ajudar em casa, no orçamento familiar, se ela tem conseguido fazer isso. Ajudar em casa, né, o meu esposo. Ele cai com uma coisa, eu caio já com outra, né, daqui de dentro. Preciso mais pedir. Tenho a minha própria renda. Já vou pensando em comprar alguma coisa, às vezes uma sandália, às vezes alguma coisa para o neto. E assim vai. E agora, elas trabalham para que outros sonhos aconteçam. Sonho, todo mundo tem, né? Tenho sonho. Sonho de dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Um estudo melhor. Então, eu acho que isso aí já está bem pertinho de ser realizado. Não importa de onde e nem como vai ser. Quando se tem boas ideias e pessoas dispostas a fazê-las, elas acontecem. E fazem um bairro, uma cidade, um país e um Brasil ainda melhor. Eu espero que você tenha gostado do nosso Paraíba que dá certo. Quando vier a cidade de Lucena, leve para você também uma cocada na quenga. Até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!